Shalom, shalom, estamos aqui nessa manhã de quarta-feira no Monte da Luz, é o Monte das Vigílias, ali onde o pessoal passa a noite e dia orando ali, 24 horas por dia tem ali servos e servas de Deus orando, dezenas e dezenas de crentes orando, buscando a face do Senhor. Aqui temos o galpão onde é realizada as vigílias, ali onde é feito os anúncios das vigílias, vamos dar um zoom aqui para você ver, Vigília do Pentecoste, Rua Azusa e aqui nós temos o galpão da Igreja Menonita onde você pode realizar a sua vigília. E todas as quartas-feiras, a partir das oito da manhã, isso é uma tradição no ministério, a oração dos obreiros. Se tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta detrás de ti, então vamos fechar a porta detrás de nós. Vamos fechar aqui. Isso, fechou-se as portas. E aqui é o galpão de oração, onde é realizada as vigílias à noite e às quarta-feira, oração das oito ao meio-dia. Aqui é onde os obreiros menonitam. À quarta-feira, das oito ao meio-dia, venha consagrar conosco. Você é o nosso convidado. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Então temos aqui toda essa estrutura. Você que gostaria de realizar a sua vigília, venha aqui no Monte da Luz. Aqui vem crentes de vários ministérios, de São Paulo inteiro, de todo o estado de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Toda a estrutura para a realização da sua vigília, tá bom? Então, vamos entrar no propósito de oração. Shalom, shalom.